Música A Unicamp deu as boas-vindas aos alunos indígenas que ingressam na universidade em 2020. 95 estudantes de diferentes etnias vão dar início a uma nova jornada na busca pela valorização e fortalecimento de suas comunidades. Eles também dão continuidade ao projeto de tornar a Unicamp um local com a cara da sociedade brasileira. A gente tem aí uma necessidade, uma vontade de ter cada vez mais diversidade dentro da Universidade Estadual de Campinas e os indígenas fazem parte desse processo e desse projeto e certamente trazem aqui muitas experiências, muitas vivências, muitas ideias e são o oxigênio que a gente precisa para renovar a cada dia a nossa universidade pública gratuita e de qualidade. A recepção contou com a presença de dirigentes da universidade e também de veteranos como Arlindo, Ingressante em 2019, ele conhece bem a ansiedade e as expectativas que os novos colegas estão sentindo. A nossa realidade é desconhecida para a própria sociedade, a gente é um pouco invisível com relação a nossas culturas, tradições, nosso jeito de viver. E essa experiência para a gente é muito mais importante porque a gente fala muito de preconceito, ele existe um pouco e a gente trabalhar isso com eles é importante porque eu acredito que a primeira turma sentiu muito esse impacto que eu falei, impacto social, impacto cultural, político e até impacto intelectual. E eu acredito que da nossa experiência a gente vai poder contribuir e orientar nesse sentido também. Assim como vai ocorrer com os demais estudantes neste ano, o projeto de mentorias estudantis também vai beneficiar os alunos indígenas. Para a Eliana Amaral, pró-reitora de graduação, o contato entre veteranos e calouros auxilia no processo de adaptação. Na verdade, o nosso objetivo esse ano é que eles se integrem muito com o grupo que chegou em 2019. Então, nós estamos entendendo, e isso é o que hoje se sabe em ensino superior, que você está próximo dos seus pares, eles podem ser os seus maiores ajudantes na adaptação à instituição de ensino superior, isso é a universidade. Isso faz parte do nosso programa geral de mentoria. Então, nós fizemos um grande estímulo para que o grupo de 2019 realmente se envolvesse bastante e nos ajudar a recebê-los e que sejam os seus verdadeiros mentores das pessoas mais próximas. O clima descontraído é sinal de que eles já se sentem em casa. A fila para se apresentarem e contarem um pouco de suas histórias mostra a vontade que todos eles têm de serem protagonistas dessa nova etapa na universidade. Depois das boas-vindas, eles seguiram para a matrícula na diretoria acadêmica. A programação da Colorado indígena conta ainda com atividades de apresentação dos serviços da Unicamp que podem contribuir com o bem-estar dos estudantes e também de integração cultural entre todos. Dentro das atividades gerais, a programação geral da Colorado vai incluir atividades que tenham a ver com a cultura deles, porque também o nosso foco dessa vez é que todos os demais ingressantes e toda a universidade entenda que eles fazem parte dessa comunidade. Então, não como uma coisa isolada, mas como parte da comunidade, parte desse país, parte dessa sociedade. Especificamente no vestibular indígena, nós estamos acolhendo esses estudantes para que eles passem pelas assistências sociais, no sentido de eles entenderem um pouco mais a organização da universidade. Além disso, nós preparamos palestras no que se refere às questões de saúde. Então, eles também vão fazer visitas no SECOM para compreender um pouco mais a estrutura dessa parte toda de saúde, quais são as maneiras que eles podem encontrar para benefício próprio da saúde deles. Então, eles vão ter um pouco essas orientações. Daniela também explica que os alunos contam com o apoio pedagógico. Desde a primeira turma, a gente percebeu a necessidade de dar esse apoio, disciplinas de apoio, tanto na matemática quanto no português. Então, esse ano, ainda eles vão permanecer tendo essas disciplinas, que é uma forma também da gente pensar essa permanência estudantil, não só o acesso, ou seja, a entrada, mas como eles vão dar conta dos seus cursos durante todo o percurso deles acadêmico. E esse ano também foi lançada uma disciplina extracurricular, intercultural, onde todos os estudantes que queiram participar, para que haja uma integração entre povos, entre etnias. Vinda de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Maria de Valdina é uma das novas estudantes e vai cursar geologia. Para ela, essa é uma oportunidade de levar conhecimentos para a sua comunidade, da etnia Piratapuia, e trazer para cá seus saberes e sua cultura. Essa experiência eu estou achando muito legal. Eu tenho que aprender muitas coisas daqui, eu vou levar lá para a minha região, e eu posso apresentar minhas coisas que eu vim da região também, entendeu? E eu estou muito feliz. Alegria compartilhada por Paulo, calouro de arquitetura e urbanismo. Membro da etnia Acro Agamela, ele veio do Maranhão e traz para a Unicamp a luta pela visibilidade indígena e LGBT. Antes eu pensava em ir para Brasília, porque lá o movimento indígena e LGBT é bem mais forte, tem um grupo já de pessoas lá que fazem pesquisa e tudo mais. Só que aí depois eu refleti e pensei que se eu viesse para cá eu também poderia estar fazendo isso, estar dando visibilidade à nossa causa indígena e LGBT, dizer que a gente existe, que está aqui, e que nós ainda vamos ganhar muito ainda. E é isso. E as expectativas para o curso agora, quais que são? Ah, são grandes. Tipo, o pessoal também, os veteranos também me deram muito apoio, eles me ajudaram a comprar passagem de avião. E eu estou muito empolgado. Tipo, o pessoal também me deram muito tempo.